Outra coisa que tá me irritando ultimamente, eu venho me irritando um monte de coisa, é cara solteiro, tem um cara solteiro aqui no bar, um cara, o rapaz aqui na mesa de submarino? Gente, mas essa mesa tem de tudo, caralho! Macapá, submarino, gente solteira? Qual é o seu nome, irmão? Faz o que da vida, Ricardo? Empresário? Empresário. Você tem a pressão, empresário, empresário, que legal, empresário, é isso aí, mano. Mas você é empresário em que ramo? Tá abrindo uma barbearia. Tá abrindo o quê? Uma barbearia. Barbearia? Você não abriu ainda? Não. Então tu não é empresário ainda, não. Não. Deus abençoe. Mas tipo, vamos lá, sou empresário. Abriu o quê? Barbearia, mas... É onde? Não abriu ainda, mas... É a mesma coisa, cagar e não limpar o cu, irmão, desculpa. Caralho, isso aí... Puta que pariu! Onde você mora, irmão? Champanhar. Champ... Champanhar, hein, senhor? O menino de touca até levantou a cabeça ali, agora. Champanhar. Que legal. Seja bem-vindo aí, é mais... Quem está solteiro, irmão? Dez dias terminou? Você estava casado? Um ano e terminou? Ela terminou. Eita, ela terminou. Você pode contar ou eu não quero... O que aconteceu assim? O que aconteceu quando ela terminou? Eu não quis mais. É, ela não quis mais, mas geralmente é isso. Você termina porque você não quer mais, mas você fez alguma cagada? Não. Ah, vai tomar no cu. Cara, o que fez, viado? Você fez alguma coisa? Você não acorda de manhã, a pessoa fala, Não, vamos embora, porque eu não quero mais. Você não abriu a barbearia ainda? Então, foda-se, eu. Foda-se. Queria fazer a barba. E é bom quando você para, né, mano? É bom, né? Não, ah, está sofrendo. Não, está sofrendo? Ah, irmão. Cara, velho. Vamos dar uma volta, nós dois, hoje. Vamos. Eu, você, dois anãos e um palhaço. Você paga? Vamos fazer melhor, por que a senhora não pega ele? Oi? É tua irmã? Nossa, gente, que confusão! Meu Deus, que loucura! Oi? Ah, é? Não lembro. O João Boca de Ouro. Ah! Todo mundo fingiu que entendeu agora. João Boca de Ouro, agora eu lembrei de você. Ah, cara, é tua irmã, né? Você tem coragem de comer tua irmã, não? Eu tenho. Não, estou de boa. Boa. Não, você está ruim agora. Então, eu fiquei com dó dele, pô. Ele está ruim. Vamos para o Anifranque hoje, nós dois. Conhece? Conhece, não? Conhece? Não conhece? Você não sabe o que é viver. Vamos lá, um becudo e traveco hoje. Fio, já diziam fazendo o Sêmer, a vida é uma só. Não, você tem que viver, pô. Para a Cléss? Para a Cléss? Não, lá é muito caro, mano. Quanto que é a entrada lá na Cléss? Lá é um peitão. Não, está louco? Não. Olha o naipe, mano. Ah, ele sabe que é verdade. Ele está escutando daqui. Ah, que coisa boa. Mas enfim, vamos arrumar um negócio bom para você, nego. Vamos arrumar um negócio bom para você. Eu torço muito para você. Amém. Bom, ele está tão chateado. Tem alguma mulher solteira aqui no bar, não? Alguma solteira no bar? Aqui, aonde? Se fodeu. Porra, não tem nenhum. Tem aonde? Tem alguma? Não, não tem. Ah, tem lá fora. Tudo bem, moça? Ele fora. Ah, tem lá fora? Tem. Aí? Tudo bom, bebê? Está ouvindo aí? Qual o seu nome, meu amor? Oi? Camila? Está solteirinha, Camila? Morar onde? Oi? São José. Tu tem carro, não? Quem? Tá bom. Camila, fãs que é da vida. Estamos na barbearia? Gente! Isso é maravilhoso! É o destino, caralho! O moço trabalha na barbearia, moça? Fechou? Viu? É, é. Como funcionário ainda? Que do caralho, me viu como é que é a vida? Eu não sei se você sabe. Camila, eu tenho um amigo. Bonito. Novo. Aí todo mundo, empresário. Mora no Champanhar. Sozinho. Mais coisa, mais coisa. Tem carro? Que carro que é? Copa. Copa? Ele tem um carro. É um jeep, copa. É um jeep. O que mais? Rola grande. Vamos, me ajude. Você já sabe onde chegar ali, então, né? Não, mas não precisa ver. É só só... Aqui, deixa eu ver. Ó, tá vindo o careca lá, ó. Ela tá atrás do careca, na porta. Entendeu? Bira lá, viu? Nós três, não. Hã? Nós três? Não dá, hoje não dá. Ficou estranho hoje, ficou estranho, senhor. Não, ficou estranho, ficou estranho. Ficou estranho. Não ficou estranho isso aí? Eu já arrumei um esquema. Tu quer sair comigo? Não, tá estranho pra caralho isso aí, ainda não? Não, velho. Eu não, vai tu, mano. Segue tu ao rumo aí, ó. Meu tempo dessas coisas já passou. E aí E aí Obrigado.